O perfume tem ou não tem gênero? Porque afinal, o cheiro não tem gênero. Na antiguidade não havia distinção de gênero. As pessoas compartilhavam as mesmas essências. Rosas, cítricos, almíscarys, couro, madeiras, tudo era compartilhado por todos. Pouco a pouco começa essa distinção em perfumes para mulheres e perfumes para homens. Percebam, então, que esse conceito de masculino e feminino foi uma coisa inventada pela indústria. E é uma coisa muito curiosa. Então, as mulheres cabem às flores, porque as mulheres podem ser floristas, as mulheres podem fazer bolos e doces. E os homens são viris, os homens podem usar fragrâncias esportivas, eles podem usar madeira, todo homem é lenhador, todo homem trabalha com couro, todo homem fuma charutos, então as notas são notas de tabaco, o que é uma coisa absurda. Quando você for escolher um perfume, não se prenda a rótulos de masculino, feminino ou sem gênero. E escolha o que você gostar. E se alguém perguntar que perfume que você está usando, faz charme, não conta. Diz que é exclusivo. E na verdade é exclusivo. É a combinação do seu cheiro com o cheiro daquela fragrância.